Música Em certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de ouvir e se me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de frente ao mundo E aí lhe dá como me enfeja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São braças simples com bradeiras Na calçada e a fachada escrito em cima que é o mar Viva, varanda, flores, peixes e baldias Uma alegria que não tenho de encostar E aí lhe dá uma tristeza no meu peito Feito respeito de não ter como lutar E o que não creio, penso a Deus por minha gente Que vontade de encostar E aí lhe dá uma tristeza no meu peito E aí lhe dá uma tristeza no meu peito Que vontade de encostar E aí lhe dá uma tristeza no meu peito E aí lhe dá uma tristeza no meu peito